O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, recebe em média 25 mil ligações falsas por mês aqui em Brasília. E quando o serviço recebe um trote, várias pessoas deixam de ser atendidas. O Ministério da Saúde alerta a população para evitar trotes na Central de Atendimento 192. Senhor, a ambulância já foi encaminhada, pode aguardar. 24 horas por dia. SAMU DF, bom dia, quem eu falo? O atendimento no SAMU não para. Atropelamento, batida carro, carro com moto, ônibus com carro, parada cardíaca, parada respiratória, trabalho de parto também tem bastante. O SAMU atende em todo o Brasil. Mais de 120 milhões de pessoas podem contar com o serviço de atendimento móvel de urgência. Em Brasília, o SAMU recebe em média 100 mil ligações por mês. Mas muitas das ocorrências, uma média de 25 mil, são falsas. Os trotes acabam atrasando o atendimento de quem realmente precisa. Ocupam as linhas, congestionam, né? No caso, o que poderia estar sendo atendido realmente, no momento do trote, a ligação não entra para nós. Porque a gente está com a linha ocupada, né? Além das ambulâncias, o serviço também conta com enfermeiros, que usam motos para os primeiros atendimentos. Mas toda essa agilidade se perde quando a chamada é falsa. Nós deslocamos em alta velocidade até o local e chegando lá, constatamos que não há um acidente, ou não há um baleado, ou uma PCR, né? Pessoas, crianças e adultos fazem esse tipo de trote com a gente. As crianças, segundo o SAMU, são as que mais passam trote. Por isso, o serviço está investido em atividades de conscientização como essa, nessa escola aqui em Brasília. Os alunos conheceram de perto como funciona o atendimento e como os enfermeiros trabalham para salvar vidas. Importante um paciente que foi vítima de trauma, ele tem que ser imobilizado com esse dispositivo que chama colar cervical. Hoje, sabendo noções de primeiros socorros, sabendo os equipamentos que a gente tem na viatura, quem já fez trote aqui que tinha falado? Você fazia? E hoje, você faria de novo? Não. Por quê? Porque isso custaria uma vida. Em sala de aula, as crianças também aprenderam noções de primeiros socorros. Tudo isso ajuda a transformar a criançada em aliada do SAMU. Salvar vidas não é brincadeira, é coisa muito séria. É isso aí.